Uma récia de luz sobre Atenas Fez Platão semear voa semente No jardim da esperança da vida Foi regada na eterna vertente Do saber difundido com o tempo Pelo mundo se fez a corrente Do saber difundido com o tempo Pelo mundo se fez a corrente Mensageiros usando a palavra Construindo com as letras a história Pensadores fazendo a cultura Arte pura, ação meritória Criação a fluir claramente Para sempre na nossa memória Criação a fluir claramente Para sempre na nossa memória A semente brotou pela terra Tão fecunda chegou até nós O jaguarim inspirou seus poetas Grande escola surgiu tempo após Limoeiro jorrou poesia Liberdade é a nossa voz Limboeiro jorrou poesia Liberdade é a nossa voz A semente brotou pela terra Tão fecunda chegou até nós Tão fecunda chegou até nós O jaguarim inspirou seus poetas Grande escola surgiu tempo após Limoeiro jorrou poesia Liberdade é a nossa voz Limboeiro jorrou poesia Liberdade é a nossa voz Tchau, tchau.